Opa guys, eu sou o Tsuki Uraya E no nosso canal já teve de tudo Caçadores de demônios, heróis, gangsters e exorcistas Mas agora que as crianças se divertiram Tem espaço que agora é hora dos adultos Pois finalmente iremos falar do grande família japonês Spy Family E aproveitando que eu falei de família Você sabia que o Tsuki Uraya é um canal pra família? Você acha muito mais vídeos pra família no meu segundo canal Who Toca no Tsuki Tsuki, falei errado? Onde direto eu faço lives durante a semana lá no canal Mas não, você é uma pessoa culpada Não tem tempo de ver uma live de apenas 4 horas Então tome! Também tem um canal de lives Tsuki lives Onde tem tudo cortadinho pra atilar Então agora que eu já fiz meus anúncios pra vocês Eu na sua família Pra aproveitar esse grande vídeo de Spy Family O grande família da espionagem E como vocês estão acostumados Vamos dar aquela famosa pausa pros patrocinadores E o de hoje é do jogo Trove E esse jogo eu tenho experiência hein guys Trove é um MMORPG com uma mistura de sandbox Ou seja Enquanto você explora dungeons e mata bosses Você também constrói sua casa É Pedreiro Aventureiro E como alguém que tem propriedade pra falar do jogo Porque eu julguei muito isso na minha infância Eu posso garantir pra vocês que vocês vão gostar muito do game Onde você pode explorar sozinho Ou até em conjunto com seus amigos Lutando contra bosses, monstros e tudo que é tipo de bicho E também você pode fazer sua guilda Onde você pode invadir dungeons pequenas em conjunto Ou até dungeons gigantescas Onde você consegue itens pra deixar seu personagem ainda mais forte Desde equipamentos como anel, chapéus, máscaras Ou até armas Pra todo tipo de classe do jogo Afinal ele possui 17 classes Pra todo estilo de jogo Desde pistoleiros até necromances E a minha classe favorita É o Dracolite Um mago com poderes de dragão Onde ele até vira um dragão E o jogo possui muitos mundos pra você se aventurar E muitas montarias pra te ajudar a aproveitar essa aventura E saiba que o jogo é de graça Aí tem pra PC, PS4, PS5, Xbox E recentemente teve o lançamento pra Nintendo Switch também Então o que você tá esperando? Baixe Trove no primeiro link na descrição E vamos nessa aventura juntos E agora partiu pro vídeo O anime já não te dá espaço pra respirar E já começa com o carro caindo de uma rodovia Após ele ter sido sabotado E esse carro era de um diplomata muito importante Alguém está tentando iniciar uma guerra E só uma pessoa pode impedir isso Pera, você não pretende chamar ele né senhor? Não apenas pretendo como já chamei Apenas um agente daquele calibre pode evitar uma guerra Essa é a foto provando que o cabaleireiro do presidente José na real é calvo Então cuidado com essas fotos, entendeu? Relaxa Eu cuido disso Senhor, que voz é essa? É a minha voz É não Ih rapá, botei a voz errada, desculpa Agora sim, eu cuido disso, relaxa Ufa, que susto, jurei que tinha sido enganado Achei você Agora cadê meu pack de calvo careca? Pera aí, e se tu tá aí, quem era aquele? Então você realmente está falando dele Twilight, o pior agente do mundo E assim é nos apresentado já o nosso anime Existem duas nações O Estalis e a Ostânia E alguém por algum motivo está tentando iniciar uma guerra entre eles E aí que vem Twilight O melhor agente do mundo Sua missão e objetivo é impedir que o Partido Unido Nacional inicie uma guerra E o nome dessa operação é a Operação Strix Isso é fácil pra mim Faça o relatório O primeiro passo de Twilight é se aproximar de The Novo Desmond Um extremista político E presidente do Partido Unido Nacional da Ostânia Que acredita que seja o mentor por trás de todo início dessa guerra Saquei Até então não tem nada de difícil E como me aproximo dele? Você que devia achar a resposta, você com a gente secreto aqui Não dá agora Tô ocupado lendo a tirinha da turma da Mônica E o primeiro passo para Twilight é conseguir uma criança E matricular ela na escola Eden Academy E de alguma forma se aproximar do filho de The Novo Simples E quanto tempo eu tenho pra conseguir esta criança? Uma semana E como que eu vou fazer uma criança nascer em menos de 9 meses? E assim Twilight sai pra adotar a cria e começar sua missão Bom dia senhor Eu sou agente secreto Eu gostaria de adotar uma criança Agente o que? Secreto Mas não fala pra ninguém hein E assim ele procura a criança mais inteligente do orfanato Pra passar na prova de admissão pra entrar no colégio E ali conhecemos a Anya Essa garota tinha um ponto Tudo que o Twilight pensava ela fazia Ele pensava que ela era muito baixa e ela ficava na ponta do pé Ele pensava na idade dela e ela respondia a idade dela E vocês sabem o que isso quer dizer? Sim guys Anya consegue ler mentes Que estranho Até parece que aquela garota consegue ler mentes Anya não sabe ler não Ufa me livrei dessa Imagina se ela descobre que eu sou um agente secreto Posso ser um agente secreto? Tô falando não porra É secreto E ai ele adota a Anya Que aceita sem nem reclamar Porque ela pensou que ia ser incrível ter um pai que é agente secreto E é óbvio que ela não disse pra ele que ela sabe ler mentes E por isso o Twilight ficou achando que tava engadando ela com o maior sucesso E ai que vinha o nome dele falso Lloyd E assim Lloyd começa sua missão de disfarce pra ela E se alguém perguntar da mamãe? Diz que morreu, supera E assim Twilight conhecido como Lloyd iniciou sua missão Cuidar da garota e fazer passar na prova pra entrar no colégio Mas ai vem uma coisa que ele não esperava Que é o fator ser pai Filha, é proibido falar palavrão Por que não? Porque é feio, caralho O que que é caralho? Nananana, não fala isso Ô titio, o papai ensinou isso aqui pra Anya Caralho É que não sei o que fazer com aquela garota Não dá pra deixar ela sozinha por um minuto que ela já faz uma cagada E onde ela tá agora? Lá em casa sozinha, né? Duh Senhora, estamos recebendo um sinal E esse sinal é de Twilight Ah, eu gostaria de falar com o Antedigmund Com quem? Antedigmund Senhora, ela quer falar com o tal de... o Antedigmund Essa vai ser minha maior vigarice E Lec, depois de Lloyd deixar ela sozinha A garota começa a brincar com os equipamentos dele Mandando uma localização pra aquele mesmo cara que ele roubou as fotos E ai eu me pergunto Como? O maior agente secreto do mundo Deixa uma criança sozinha com seu equipamento E véi, quando o Twilight chega na sua casa Tinha invadido lá e sequestrado a Anya E assim ele faz seu papel de espião e vai salvar a Anya disfarçada Então, você conseguiu pegar Twilight e essa criança? Sim, chefe Que voz é essa, Cleitin? Desculpa, chefe Eu tô com um pouco de dor de garganta Que se dane Agora eu finalmente capturei o Twilight É o quê? Vamos fugir, filha Papai, que voz é essa? Não é nada, filha O que é isso, meu filho? Calma E assim Twilight consegue recuperar ela no maior estilo Afinal, ele é o melhor agente secreto do mundo Parado aí Twilight O pior agente do mundo Exatamente Então saiba que minha arma tem apenas uma bala Então nem pense em se mexer Pera aí, vamos conversar Você não precisa fazer isso Que barulho é esse? Foi só um rato Só um rato Pera aí Você não tinha só uma bala? Sim Tinha E após isso o Twilight vai disfarçar tentando fazer a Annie ir pra polícia Mas né, a Annie apenas fingiu que foi pra polícia Mas no final ela já sabia de tudo né E só ficou ali esperando ele Terminar a missão dele E assim aconteceu uma das cenas mais lindas do mundo A Annie e Twilight viraram pais e filhas E eu só quero levantar um ponto bem rápido sobre o Twilight aqui O cara é o maior agente secreto do mundo Tranca uma criança sozinha com armário na frente da porta dele num prédio cheio de gente Como ninguém fosse olhar e falar Nossa, que estranho né? Ah não, beleza, acontece isso aí Mas o que ele faz depois? O cara deixa a criança sozinha com o desequipamento de agente secreto dele num quarto Bem fácil de ver ali né O bagulho mais vai do mundo vai colar ali Aí pra piorar a criança é sequestrada E vai salvar a criança A criança claramente tá falando Nossa, isso aqui tá meio suspeito, tá ligado? Mas o que ele faz? Ele pé a criança e manda a criança ir pra polícia A criança lotada de provas que ele é o Twilight Parabéns Twilight, você é o pior agente secreto do mundo Mas pior que não dá nem pra chamar ele de agente secreto Porque ele não é agente secreto Ele é só agente Porque de secreto ele não tem nada Mas assim a Ania vai fazer a prova pra passar no colégio E ela passa Pois Lloyd Vulgo Twilight conseguiu uma cola com todas as respostas com seu chará Então aí vem o segundo teste pra entrar no colégio Uma entrevista com o pai e a mãe E né, tem um ponto nisso tudo Ania não tem mãe Errado Ania, ainda não tem Começar a operação calcinha Operação calcinha iniciada Quais modelos de calcinha você tem aí? De todos os tipos Desde calcinha de renda até fio dental Pode ser a fio dental mesmo Se a missão precisa disso Então eu farei isso Senhor, não seria mais fácil a gente arranjar uma esposa então? Calma Frank Eu entendo a sua preocupação Mas alguém precisa fazer esse sacrifício Você não tá fazendo isso só pra usar calcinha né? Não confunda as coisas Frank Tudo pelo bem da missão E assim Frank procura diversas mulheres sem risco pro lado de se casar Até que eles acham E ora Pois ela tinha mentido pro seu irmão e pras suas amigas que namoravam com alguém E mais um motivo Por conta desse lance de guerra As mulheres solteiras sem grandes chances de serem acusadas de espionagem E por isso ela tava procurando alguém E tem mais outro motivo É o maior motivo Ela não quer que ninguém suspeite dela Porque ela tem um ponto que a mulher é uma assassina Um papai que me deixa trancado em casa E é procurado pelo governo E uma mamãe que se eu teimar pode enfiar minha cabeça num vaso Eu vou ser um mau exemplo E após Lloyd explicar pra ela que precisava de uma esposa pra que a Anna passasse no colégio E ela explicar pra Lloyd que precisava de um namorado pra mostrar pra sua amiga e pro seu irmão E eles começam o plano Começando com Lloyd e indo pro encontro com o Yor Às sete horas em ponto, ok? Não vai atrasar Gata! A única vez que me atrasei foi quando demorei pra te conhecer Pode contar comigo, tá? Tá Homem é tudo igual Certeza que tá me traindo com uma perua Ih, rapaz Por que que eu acho que eu esqueci de algo? Ô chefe Tu não tinha um encontro nesse horário? Putz! Miga, já te disse Homem é tudo bofe Tem que viver livre, leve e solta Mas pô amor A gente já tá casado já faz três meses Clayton Cala a boca que aqui não é só lugar de fala Você tá certa Eu não acredito em mais nenhum homem Eu juro que se ele abrir essa porta agora Eu dou a minha bunda pra ele E eu falo de novo Se ele abrir essa porta agora Eu dou a minha bunda Alguém falou em bunda! Calma aí, moleque Era brincadeira Era brincadeira E pelo menos o Lloyd ter atrasado Ele conseguiu chegar a tempo Quase morto Mas chegou E após isso eles foram embora de carro Mas aí você se lembra que o Lloyd tava numa missão E então né Os caras ainda tavam perseguindo ele Lloyd, por que eles tão nos perseguindo? Porque você cometeu crime de roubo Roubo? Por ter roubado o seu coração? Não! O carro! E é legal que ela não suspeita nem um pouco Sobre porque ele tá sendo perseguido com uns caras de metralhadora Os caras tão basicamente metendo bala neles E ao invés de ela pensar nisso Ela tá pensando em outra coisa Lloyd, eu tava pensando Não é melhor a gente ir mais rápido? Boa ideia princesa Vamos acelerar o passo Nossa! Eu não pensei que você ia concordar Então e aí? Quer casar comigo? Pera aí! Casar? Como assim casar mulher? Ah sei lá É que você concordou comigo E ainda falou pra gente acelerar o passo Sim acelerar o passo Porque a gente tá sendo perseguido Atirem! Quer saber uma coisa? Segue o clima Finge que esse anel aqui é tu E o seu dedo sou eu Uhhh E aí? Boa casar gata? Bora! Glória a Deus! Teu tudo errado mas deu certo E assim eles se casam no primeiro dia de encontro E começam sua família de mentiras juntos Com cada um com seus segredos Sua Light! Um agente secreto Ior! Uma assassina de aluguel Iania! Uma telepata Que né? Ela é a única que sabe o segredo de todo mundo aí E como toda família linda eles vão morar juntos Então Ior vai pra casa deles É aqui onde a Ania chora toda noite É ali que papai enfia a cabeça da Ania quando ela teima E foi aqui que papai fez a Ania E ali é onde mamãe vai dormir Ali onde? Adeus mamãe! Cuidado com o homem do saco! E assim eles começam a tentar uma vida familiar normal Pra parecer o mais natural possível na entrevista dos pais Amor você acha que eu tô gorda? Que nada vida! Pra mim você tá linda como sempre Ah! Obrigada amor! Cê é louco? Me livrei dessa! Se ela soubesse que eu tô até agora sem mexer as pernas Porque ela tava sentada em cima de mim Ela ia ficar muito brava Tô vendo essa mentira aí papai E assim Lloyd começa a treinar a Ania E ora pra entrevista Afinal esse colégio é de alta classe E só famílias influentes normalmente conseguem entrar Tá na hora de mostrar pra sua família o que é cultura de verdade Então é disso que os homens gostam? Tava sendo muito trabalhoso Mas ainda assim Lloyd tava conseguindo fazer progresso no treinamento deles E eu até esqueci de comentar Mas Lloyd mente que trabalha como psicólogo Afinal né ele precisa explicar de onde vem seu dinheiro né? Como vai senhora? Tudo bem? Sim, tudo Ótimo! Até a próxima sessão E assim eles foram pra entrevistas E lá estava lotado de famílias E Lloyd já sabendo que cada um dos responsáveis mais avaliavam e dava um ponto Ele começou a colocar seu plano em prática Tá vendo aquela gente ali filha? Sim papai, que que tem? São pessoas ignorantes que não sabem agradecer ele O nosso grande protetor e salvador desse mundo Mestre dos magos Lloyd, por que essa gente tá rezando pro papai noel? Não creio O papai noel é calvo? E Lloyd já estava chamando total atenção do primeiro avaliador Com tanta elegância que sua família tinha E tipo assim, cada teste que o Lloyd passava eles aumentavam mais ainda o teste Os caras meteram até uma criança dentro do boeiro Pra ver quem vai salvar a criança com maior elegância Ai chavinho, tem mentira daqui, socorro Olha ali, tem um gordo rolando na merda Pô Ania, que jeito é esse de falar? Fala com mais modos Ah, desculpa papis Senhor papai, observe um garoto de massa corporal altamente cheia Preso naquela corrente de fezes E após salvar o garoto ele acaba se sujando todo Que quase fez o inspetor desistir deles Mas do nada, Lloyd tira uma roupa reserva do além Agora a única questão pra mim é como ele trocou a roupa tão rápido E o pior, onde? Tio, por que você tá tirando a roupa? Não olha, papai ainda não botou a calça Esme, Mario, ele trocou de roupa na rua E ficou de Bilal pra fora E leque, esse teste tava tão louco que uma hora surgiu Tem uns animais que fugiram de uma fazenda Que quase atropelou geral E né, Lloyd achando que era uma parte do teste Parou os bichos junto com a Yor E dali o velho se impressionou que os cara além de ser elegante Lida com os animais de uma maneira que nem... Não dá nem pra entender It's me, Mario, estou de veras impressionado com sua família Até eu, Lorde Mario da nobreza, devo admitir que plebes como você tem a elegância Mas, infelizmente, tua família está suja demais para a reunião Ô senhor, e aí? Tô gostoso de chapéu? Mamma mia! Ele tirou a roupa no meio da rua E assim eles chegam na etapa da reunião dos pais E leque O pessoal tá fazendo exatamente o que o Lorde treinou eles Olá garotinha, qual é o seu nome? Não sei, deixa eu perguntar pro meu pai Pai! O nome dela é Ania e ela tem 6 anos de idade Ania? E o que você quer ser quando crescer? Também não sei responder não Ô mãe! Bem, a Aninha quer ser médica ou advogada Ania não quer isso não A Aninha quer ser Hokage E a reunião tava indo muito bem Até que um dos caras começa a provocar a Ania falando sobre a antiga mãe dela E a garota começa a chorar, velho Se esse monstro fez a Ania chorar Me diga, Ania, quem foi o homem que lhe fez chorar? Parei-se impuro sofrer E após esse homem fazer um crime de guerra fazendo a Ania chorar Lloyd quase acertou um soco na cara dele E óbvio que depois disso aí Lloyd só desistiu que ia passar no colégio Lloyd já tava como? E após isso o Henry, o espelho que tava apaixonado na família deles Chama eles pra uma conversa E lá ele fala que a família deles tava numa lista de espera Ou seja, se uma das famílias que foram aprovadas recusarem entrar no colégio Eles vão na frente deles E o Henry só tava ajudando eles por um motivo Primeiro que ele apaixonado na família deles E outro que ele não concordou nem um pouco com o que o cara fez com ele E até o que ele deu até uma bica na cara do cara que fez a Ania chorar E o principal motivo que o Henry tava ajudando ele a passar no colégio Ou porque Lloyd salvou ele da dengue Isso mesmo, o homem matou a dengue I don't relate to you I don't relate to you, no E depois disso Lloyd só ficou esperando uma ligação pra saber se foi aprovado ou não Amor, você acha que a Ania vai passar no colégio? Não importa pra mim Eu vou amarelo independente da nota que ela tirar Alô, ela passou Opa, bom dia Então senhor, ela não é uma criança que tem muita atenção É muito preguiçosa e claramente não tem muito empenho pra fazer as coisas Tá ouvindo isso, Ania? Que vergonha, hein? Não faz nada de bom nessa vida Você, sua pirralhinha Passo 30 anos da minha vida só vivendo pra ti Pra todo mundo passar nenhuma provinha que seja Mas se colocar um celular na frente da princesa Ela sabe mexer em tudo, né? Mas, mesmo custe tudo Ela é uma criança muito criativa Então foi aceita no colégio Chupa, filho de uma régua Tinha que ser minha filha, né? Orgulho da família Ei, Ania não vai ser expulsa de casa E assim, Ania entra no colégio E como um bom pai, ele oferece o presente pra Ania por ter passado no colégio E ela pede algo bem simples E brincar como se fosse um espião do desenho que ela vê na TV Só que realista Você sabe que isso é impossível, né? Eu acho que você esqueceu, mas Eu sou o maior agente secreto do mundo Eu preciso de um avião, um castelo e 3 mil agentes Algo mais, senhor? Sim, sem chamar atenção Putz E assim, o maior agente secreto do mundo fez a coisa menos secreta do mundo O cara trocou um tiroteio num castelo, fez mil explosões Chamou o agente de helicóptero E ainda soltou fogos no final Me pergunto, como ninguém descobriu isso? É porque foi secreto Parabéns, Toylight Por ser o pior agente do mundo E com a Ania no colégio, começa sua missão E ela consiste o seguinte Ania ser uma das alunas com mais estrelas do colégio Que é possível conseguir ser uma aluna com mais notas e aluna mais exemplar Pra assim ser chamada do evento dos pais dos alunos mais bem avaliados E assim, se aproximar de de novo ao desmonte Entendo Basta ela ser uma aluna prestígio que conseguimos Mas é da minha filha que estamos falando, então esquece! Qual é o outro jeito de se aproximar do alvo? E a outra maneira de se aproximar de Denovan É fazendo o Ania ser amigo próximo do filho dele Até serem convidados pra casa de Denovan E assim, alcançar seu alvo Isso parece mais plausível E pelo que posso ver, o nosso alvo é ele mesmo Enzo Gabriel! Ai, você sabia que meu pai é dono do Robux? E tu sabia que meu pai é dono do Free Fire? Ai, que você perdeu o argumento Porque o Enzo Gabriel prefere Fortnite! E Lec, a Ania sabendo que precisava se aproximar do moleque A garota já mete uma bicuda no garoto E tipo, não foi uma simples bicuda Ele fez o moleque voar, véi! Mamma mia, o que aconteceu aqui? Ele deu uma cabeçada na minha mão! E quando o Lloyd descobriu a confusão entre os dois Ele já ficou desesperado Porque, né? A Ania já não é a pessoa mais inteligente pra conseguir estrelas no colégio E o único jeito que ela podia era ser amigo do moleque E ela vai lá e mete uma bicuda nele E por isso ele fez de tudo pra não pedir desculpa pra ele depois Chega na aula e pede desculpa pro amiguinho, tá? Tem um cu! E depois disso ele ficou perseguindo a garota durante o colégio Mandando um monte de mensagens subliminares pra ela pedir desculpa pro Enzo Gabriel Mas ela nunca conseguia Porque sempre tinha alguma coisa impedindo ela E quando ela finalmente conseguiu Foi da maneira mais inesperada do mundo Ela vai ver Eu vou processar ela Processar a Ania? Por favor, isso Não me processa não Eu nem sei o que é isso A processa Ania não Essa é a coisa mais fofa que o Enzo Gabriel já viu Eu não queria te dar um suco não A mão que escorregou Quem você pensa que é pra fazer o Enzo Gabriel se apaixonar? Eu vou falar pro meu pai te processar Processa sua família por tirar todo teu dinheiro Aaaaaaah Perdemos boy Esquece a paz mundial Tem um processo pra pagar Depois Lloyd vendo que a amizade estava fora de cogitação Ele decide que vai voltar pro plano primeiro Que é fazer a Ania virar uma garota prodígio Filha, ser bem sucedida é fácil É só você se esforçar Basta você estudar por 12 anos da sua vida com notas acima da média Depois mais 6 anos de faculdade de medicina com 8 a 12 horas de estudo por dia 10 anos de experiência de trabalho pra, no fim, você se tornar uma médica bem sucedida Ania vai vender miçanga na praia Elec, depois que o Lloyd tentou ensinar pra ela matérias básicas Ela se trancou no quarto bolado por não conseguir aprender E né, Lloyd como um bom pai ficou com o peso da consciência depois disso Não sei o que eu faço com essa criança Ela não quer nada com a vida Ela só fica nesses computers Falando a tarde inteira com esse tal de Roblox Amor, calma, eu te garanto Ela deve estar lá no quarto estudando muito Vai lá pra ver Não acredito Essa braga tá dormindo em cima dos livros A Ania por mais de não conseguir Ela tá fazendo tudo que ela pode pra ajudar a missão do Twilight Mas, voltando pro assunto familiar Yor tava muito nervosa Porque seu irmão queria conhecer o marido dela Afinal, ela tava com medo que ele não acreditasse que ele é o marido dela Porque né, é mentira esse casamento Mas aí tem mais um ponto na história Já não bastava o Lloyd ser um espião A Ania ser uma telepata A Yor uma assassina O irmão dela também É o militar agente contra espionagem O cara é o militar contra espionagem E o Lloyd é um espião Me responde essa O que você comeu no dia 12 de julho de 1932? E eu sei lá, eu nem era nascido E então você não sabe a resposta Não Víde caso culpado, pode expurgar ele Ha, trabalhei benzão hoje E leque, antes dele chegar A Ania tava ansiosa pra conhecer o tio dela Tão ansiosa que dormiu antes dele chegar É, parabéns Ania E mano, o cara tinha um problema Que ele era apaixonado na própria irmã Então você já sabe que esse cara vai ser um pouco difícil De começar a gostar do Lloyd Opa, eu sou o irmão da Yor E por acaso você é um agente secreto? Sou sim, mas é secreto Então eu sou isso não Hummm, eu suspeito que ele é um espião Vou expurgar Hummm, porque é suspeito que ele é um caça espião E mano, o Yuri começou a analisar ele de tudo que é jeito Pra ver se o cara era um espião ou era um bom marido E ele só vai piorando mais pra frente Vocês já brigaram alguma vez? Nunca Mas teve uma vez mais que ele É o que? Corre seu lixo, verme E ele não acreditava de jeito nenhum que os dois eram casados Inclusive ele já tava bêbado Tão bêbado que pediu algo muito grave pra eles Pra eles se beijarem O cara pede justamente isso na época da putaria Rapaz O beijo era de menos Hummm Peraí Só bêbada pra conseguir te beijar, Alec Pô, gata Essa aí doeu Mas no fim das contas Não importa a nossa torcida Porque o beijo não rolou Porque no fim das contas Ela não conseguiu beijar ela de tão bêbada que ela tava E meteu um tapão na cara do Lloyd Só que ela errou o Lloyd Algo do tipo E por isso ele começou a espionar a Yor Porque ele começou a achar que ela talvez tava espionando ele também É o espião espionando a espionagem Que tava assim... Meu Deus é muito espionagem E no fim o que ele fez foi se disfarçar de militar e fazer um monte de perguntas pra ela A ponto que algumas perguntas acabou irritando tanto ela Que ela quase quebrou o braço do amigo do Toilet Seu irmão é um dos militares, certo? Que voz é essa? Isso não vem ao caso Agora me responda Você trabalha com militar de espião? Chefe, ela tá quase quebrando meu braço Essa aí tá mais é pra assassina E após ele ver que ela não tinha nada de suspeito Ele ficou com puta peso na consciência Mas... Vamos ser sinceros O que a gente quer ver mesmo é a Anny no colégio E lá no colégio tava rolando um boato Que é ter um jogo de queimada entre as classes Valendo estrelas E todo mundo tava desesperado pra pegar ela Inclusive a Anny Que estava recebendo um treinamento da Ior E assim eles começaram o seu treinamento Que foi bem intenso Afinal, como a Anny dizia Isso depende da paz mundial E mais uma pessoa tava disposta a fazer tudo pra aquela estrela Enzo Gabriel, pronto por combate Enzo Gabriel, meu menor inimigo Oh my god Quanto em tarde tio Eu tenho apenas 6 anos Sim, o moleque do outro time tem 6 anos 6 anos O garoto é um personagem de Jojo E além disso o cara é profissional em queimada Ah, então você é bom na queimada né Mal Você sabe que eu já zerou Queimada 2 Então ele tem A queimada 2 E após ele eliminar quase todo o time na Anny Sobrou só ela pra ele atirar Mas a Anny por lementes estava de hack Morra Ai ai Quase, morri Ah, Enzo Gabriel também sabe fazer isso Depois disso o cara criou uma rivalidade com a Anny E assim tentou acertar ela de tudo que é jeito Até que ela tropeça e ele aproveita essa situação pra tacar a bola neto Mas o imprevisto aconteceu Enzo Gabriel salvou ela Sobrando apenas a Anny Que utilizou sua arte secreta Que poder é esse? Maldita gravidade E assim eles perderam o jogo graças a game play avançada que a Anny tem Mas no fim a gente descobriu que era tudo boato sobre as estrelas E no final se ganhasse ou não.. ninguém ia ganhar nada naquele jogo E no fino Han estava no caminho pra virar uma futura delinquente profissional E por isso o Lorde decidiu procurar uma maneira de conseguir estrelas E por isso eles foram atrás de serviços comunitários Pois se você fizesse algum deles, você ganhava estrela no colégio Mas tipo assim, a Anya não é só inútil no colégio E em fazer amizades, a bicha consegue ser inútil Até fazer serviços comunitários básicos E no fim, a única coisa que ela conseguiu fazer Foi salvar uma criança quase morrendo afogada Mas se bem que ela quase morreu afogada Junto com a criança tentando salvar ela Por sorte o Lorde percebeu e correu atrás dela Mas assim a Anya consegue sua primeira estrela Finalmente Então você conseguiu uma estrela? Na, 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 na Eu sou uma estrela E após isso o anime começa a nos mostrar Como a vida de espião no Twilight não é fácil Pois além de ele estar fazendo essa missão de ter uma família A missão mais complicada de todos os tempos Estavam mandando muitas missões pra eles além dessa A cada 3 segundos o cara já estava preparado Pra fazer uma missão nova E por conta disso ele percebeu que estava começando a chamar muita atenção Da vizinhança, por não ser um pai muito presente Não querendo me meter Mas já me metendo Aquele tal de Lorde deve estar chifrando a mulher Então né Ele trabalha de madrugada Certeza que de dia é Lorde e de noite é Lourdes E assim ele se organiza pra sair com a família Pra dar mais atenção pra filha e tirar as suspeitas da vizinhança E aí ele se decidiu que ia sair sem fazer missão alguma Mas vem o ponto Ele descobre que justamente no local onde estava indo com a família dele Que era no zoológico aquático Tinha uma missão pra ele fazer Fala aí véia Qual a missão de hoje? Não é uma simples missão É a operação pinguim E aí tava até que tranquilo com essa missão Porque ele já tinha mostrado pra vizinhança que tinha saído Mas quando ele chega lá ele vê que as mulher também tava lá no zoológico que ele tava Aí que ele desesperou Porque como é que ele ia fazer uma missão E ficar com a família ao mesmo tempo sem o pessoal desconfiar Mas a Anny percebendo que ele tava com essa situação bem complicada Começou a ajudar ele Procurando o pinguim que ele precisava achar E assim o rei dos disfarces parte novamente E o propósito dele era pegar algum tipo de instrução que tava dentro do pinguim E essa instrução era de alguma arma muito poderosa Que os inimigos estavam tentando buscar E quando o Talaite tava quase pegando chega o inimigo E ele até que consegue evitar que o cara conseguisse pegar o pinguim Mas o velho acaba escapando Mas por sorte tinha uma pessoa lá pra impedir eles Ué, cadê a Anny? Ai, tô me sequestrando! Anny? E assim a Yor, vendo um cara com a filha dele agarrado nele Tá metendo uma bicuda no velho E assim a missão é completada E principalmente ele chega a tempo dando um presente pra Anny Pra inventar alguma desculpa porque tava sumido no meio do passeio Além de ser casado e pai de família Você também é um gatinho E você, além de ver o Vivele, também é chata pra caralho E assim eles voltam pra casa felizes E acontece até uma cena fofa da Anny tentando entrar no quarto escondido deles Mas o Lloyd chega pistola dando uma bronca nela E assim o nosso maior agente secreto do mundo estava passando pela missão mais complicada da sua vida Ser pai de família Espiões, fiquem escondidos aqui Não podemos chamar atenção de ninguém Entenderam? E assim acabamos a primeira parte de Spy Family Vulgo o melhor anime da temporada E se vocês querem parte 2, façam aquele processo de sempre Se inscreve no canal, deixa o like, faz tudo aí Comenta uma coisa bem aleatória pra poder engajar esse vídeo o máximo possível Porque se o vídeo estoura, eu sei que vocês querem mais E enquanto o vídeo não sai, vão no meu segundo canal O Toca do Tsuki Que lá vai ter muito vídeo pra vocês, inclusive lives E é isso aí, falou!